Música Música Teu amor tão singular Como não te exaltar Meu Senhor Se existe no meu coração A canção que é pra dar Pra te dar Música Sempre elevarei Meu olhar ao céu Pois tu és a minha paz Por onde perdi Por onde eu vou Descargarei Meu Senhor Nunca toquei Teu amor tão singular Como não te exaltar Meu Senhor Se existe no meu coração A canção que é Cantar para o meu coração Cantarei Cantarei Quando a luz chegar Quando sorri Cantarei Vindo aqui Em oração Cantarei A glória E a canção Ao meu coração Ao meu coração Em perfeito Como não te exaltar Como não te exaltar Meu Senhor Se existe no meu coração A canção A canção A canção A canção A canção A canção O Alan A canção A canção Amém.